Eu não apareço na câmera. Eu não gosto de aparecer no vídeo. É chato aparecer no vídeo. Quem tá pilotando, cara? É o... sei não. É o incompetente. Bate, bate! Bate, bate, bate! Vai reto, vai reto! Colisão! Volta, volta, volta! Elas morreram de medo. Olha, se fosse pela gente a gente tinha batido. Foi o pessoal de trás aí que não foi. Olha o restaurante, Nana. É esse. Olha o restaurante, Nana. É esse. É lá. Então a gente pode ir lá de pedalinha. A gente pode ir lá de pedalinha. O que vocês acham? Não, não, não. Ele deu uma piscina. É uma piscina. É uma piscina. Ela deu uma piscina. O que é isso, Amélie? Amélie, o que é isso? O que vocês acham? O que vocês acham? Essa é a grande piscina. Vamos filmar o céu. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Fala com o Saúl. Agora, acho que bate agora. Ele é piscina? Não. Acho que agora bate agora. Eles montam pra bater. Olha, olha o canal! O que? Vamos bater, vamos bater. Olha o canal! Olha o canal! Olha o canal! Aí, agora a gente foi mesmo. Quase bateu. Apenas Tia Nana. Tia Bu. 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 Eu sou a Tia Bu. Transformista. Já é tudo. Já é tudo. E um dia você está combatecendo crime em os espaços espaciais. Apesar de guerra. Eu sou a Maria Tugneta. Eu sou a Maria Tugneta. O que? Ou eu dirijo ou o pedalo. Eu estou dirigindo. Eu sou a senhora. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater. A garota! This is Sparta! O que é o motorista? Destreia! A gente tá pedalando aqui, o barco não vai parar nunca. Olha, agora elas querem revancho. Elas querem revancho. A bomba do! Olha o pato. É, mas aí é bem mais leve. Só tem dois pedalando aqui. Tem quatro. E o carro não é por dois. É, tá pedalando? Não, a minha coisa é. Você conta por dois e pesa por dois. Ah, sim. Quer dizer? Não é bonita, não é? Não, não. Não me fala pra fingir. Não é. Covarde! Covarde! Eu achei bonito também, gostei. Ah, covarde! Serio? Pau, custa! Não é mesmo? Não é mesmo? Sei lá. Ah, covarde! 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 Eu quero bater um rolê aqui com o meu amigo Ei, é muito gato, é esse pato Porra, agora só eu tô pedalando Só ele pedalando? É mesmo?